Ei, puxa essa terra aqui pra mim, ó Tá bom, tá bom, tá bom Essa água aqui Isso aqui é pro cimento unir melhor, pra pregar mais, entendeu? Pega, pega pra tu não chama aí Agora me dá aí um pouquinho de cimento Um pouquinho de cimento aí, pra eu tapar aqui Ei, e por que que eu tenho que pegar tudo, se as coisas tão bem pertinho de você, hein? Pra me dizer aquela coisa, tu é o quê? Servente E servente faz o quê? Ele tem que servir o pedreiro Então, o que é que eu tô fazendo? Não tô te pedindo as coisas, não Tá Pois é, se tu tá aqui pra não me servir uma coiebinha aqui, uma água aí Puxar uma terninha dessa daí, o que é que tu quer aqui? Vai embora, mas tu não quer ajudar ninguém, hein? Vai embora também Vai embora, hein? Adeus Rapaz, mas o pessoal hoje em dia não quer mais trabalhar mesmo, não Não quer mais trabalhar, não Quero tudo na mão Não quer que eu já deixe o dinheiro pra tu também, não? Tchau Tchau.